Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida. Pelas ovelhas, e haverá um rebanho, e um pastor. Minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Um João ou Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele. Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. E seja morto. Conjuro-te. Pelo Deus vivo. Que nos diga se tu és o Cristo. O Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem. Assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Não, nenhuma. Não precisamos. Que vos parece? É réu de morte. É morte. Morte. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Tu és o rei dos judeus? Tu desisto de ti mesmo? Ou disseram tu a outros de mim? Gostei-des por costume, nesta época do ano, que eu vos solte um prisioneiro. Barrabás? Liberta, Barrabás. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes. case-cos,